Uma batida entre dois veículos foi registrada na madrugada deste domingo no Vale do Aço. O acidente aconteceu entre duas avenidas, né? A Gisele Ferreira vai falar pra gente sobre o caso, até pra saber os desdobramentos disso aí, né? Essa colisão foi em qual cidade, Gisele? Nico, este acidente aconteceu em um cruzamento de duas avenidas na madrugada deste domingo no bairro Veneza. Envolveu dois veículos. Um dos motoristas disse que trafegava ali pela avenida Livramento, quando foi surpreendido por um veículo que seguia pela contramão. O motorista deste carro que estaria na contramão confirmou esta versão, diz ele que se perdeu ali, confundiu a rua, acabou acessando a contramão na intenção de acessar a BR-381, mas infelizmente ele não pôde evitar também esta batida, Nico. Os dois motoristas, eles reclamaram de dores no corpo, mas dispensaram atendimentos médicos, não tiveram ferimentos. E agora a polícia vai investigar as causas deste acidente, né? Inclusive se essas versões, elas são realmente verdadeiras. Volto com você, Nico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.